Talvez vocês conheçam essa história, mas é um clamor à vida, né? Vocês sabem que tem muita propaganda a favor do aborto. Impressionante, hein? Eu vejo católicos, por exemplo, a favor do aborto, levantando cartazes a favor do aborto. Algumas imagens chocam, né? Como essa que você está vendo aí. Eu sei que é um tema muito delicado. Alguns programas de TV tratam desse tema de uma forma superficial. Eu já ouvi, por exemplo, a apresentadora, a apresentadora falando É, cada um tem que fazer a escolha. Eu trago um ser humano nesse mundo e eu que escolho? Eu sou Deus agora? Eu que posso definir? A gente tem o maior cuidado aqui na Rede Vida em defender a vida. Mas deixa eu contar uma história pra você. Um dia um professor propôs à classe a seguinte situação. Que baseados em algumas circunstâncias, Eu gostaria de saber que conselho vocês dariam A uma senhora grávida do quinto filho O marido sofre de sífilis Ela sofre de tuberculose O seu primeiro filho nasceu cego O segundo morreu O terceiro nasceu surdo O quarto é tuberculoso E agora ela está grávida Que caminho você aconselharia a tomar esta mulher? Então um aluno respondeu assim Ah, tem que fazer o aborto, né professor? Do jeito que está indo Um, dois, três, quatro Ah, meu Deus do céu O quinto não vai ser diferente E depois dessa frase A maioria passou a concordar Isso mesmo, isso mesmo Fazer o aborto, fazer o aborto E o professor mostrou uma foto E disse assim Gente, se aquela mãe Fizesse o que vocês sugeriram Não teríamos o maior compositor de todos os tempos Beethoven O maior gênio da música Surgiu no lar mais improvável Onde tudo parecia Impossível